Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o burro de Miranda é uma espécie em vias de extinção? O burro de Miranda, o burro mirandês, é uma subespécie característica da região de Miranda. Presente nesta zona, desde tempos remotos, gozou de grande popularidade no passado. Mas hoje, este animal corre risco de extensão. O que é que faz a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azenino? A EPGA, Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azenino, surgiu em 2001, numa iniciativa do Parque Natural. Qual é que era o objetivo? Proteger e preservar uma raça particular, que é o burro de Miranda. Com o burro vem a sua cultura, a música tradicional, os gaiteiros, os ofícios, os alvardeiros, os ferreiros, todo um conjunto de profissões que queremos preservar. Além disso, cuidámonos muito com o bem-estar destes animais, os cascos, os dentes e que sejam bem tratados. Quais são as características principais desta raça de burro? O burro de Miranda era utilizado antigamente, principalmente as fêmeas, para serem reproduzidas com o seu primo, o cavalo. Daí resultava uma mula, que era utilizada para o trabalho, era o trator de antigamente, e para produzir essa mula, as pessoas especializaram-se em ter um animal forte, robusto, de cor castanha, muito grande e com pelo comprido. Eram as características que faziam do burro de Miranda, ou da burra de Miranda, um animal exemplar para a produção mulateira. E tu? Gostavas de fazer uma visita à Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azilino? Tchau! 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 Tchau!